Eletrobras no canal Milhão neste dia 5 de abril de 2021. Dou um doce para quem adivinhar o motivo de estarmos fazendo um vídeo sobre Eletrobras e também uma análise técnica das ações ordinárias da empresa Elet3. Mais uma vez Paulo Guedes em um evento no dia de hoje da XP Investimentos compartilhou o seu desejo e a sua luta por privatizar a Eletrobras. Mais uma vez o assunto privatização da Eletrobras ficou, tornou-se foco no dia de hoje e é claro, toda vez que o Paulo Guedes fala da privatização da Eletrobras o que acontece com o preço das ações? As ações sobem. Vejam que hoje IBOV foi para cima, valorizou 2%, acabou fechando o pregão em 117.518 pontos enquanto as ações ordinárias de Eletrobras valorizando 3.1% a R$ 34,65. Desta vez vamos de Eletrobras, Elet3, as ações ordinárias de Eletrobras. Essa notícia acabou de sair na Tribuna do Norte, ela foi replicada em outras mídias digitais, em outros websites, por exemplo, o do InfoMoney e toda vez que o Guedes fala da privatização da Eletrobras, a ação sobe. Será que isso vai acontecer novamente? Ele acabou de falar hoje a respeito da pandemia e como a pandemia atrasou o programa de privatização pretendido pelo governo federal. É uma notícia curtinha, vamos entender o que se passa desta vez. O ministro da Economia, Paulo Guedes, mais uma vez argumentou que a pandemia de Covid-19 atrasou o programa de privatizações do governo, mas alegou que a agenda de desestatizações segue caminhando. A inclusão de Eletrobras e dos Correios no Programa Nacional de Desestatização mostra que a base do governo está alinhada com o programa de privatizações. Colocamos essas empresas na esteira, afirmou, em videoconferência com a XP Investimentos. Ele considerou que o ideal é fazer a capitalização da Eletrobras e não fatiar a empresa em diversos leilões. Para o ministro, o setor privado tem condições mais que suficientes para investir na economia desde que um fiscal forte possibilite a manutenção dos juros baixos. Abre aspas. Nesse sentido, Guedes enfatizou que a retomada da economia precisa vir pelo setor privado. O Brasil perdeu a dinâmica de crescimento ao longo de 30 anos, tentando o caminho do setor público. Deu errado, repetiu. No curto prazo, temos desafio de transformar volta em V pelo consumo em investimentos. Se fizermos a retomada pelo setor público, a inflação dispara e o desemprego resiste, acrescentou. Por fim, o ministro mais uma vez levantou a ideia de criar um fundo Brasil com as empresas estatais para fazer política de transferência de renda por meio dos dividendos dessas companhias. Vamos acelerar as privatizações e transferir propriedade para os mais pobres, repetiu. Então, por mais uma vez, o Paulo Guedes insiste com a questão da privatização da Eletrobras. Mais uma vez, então, Eletrobras sendo o foco das atenções de Paulo Guedes com relação à possibilidade de privatização. Aliás, ele tem lutado para isso, ok? Então, amigos, eu percebi o seguinte aqui. Todas as vezes, ou melhor, as últimas vezes que acompanhamos que o Paulo Guedes falou de privatização, o que aconteceu nos dias seguintes? Aumento de volume de intenção de compra por parte dos investidores em Elet3 e Elet6. Nesse estudo técnico aqui, vamos avaliar as ações ordinárias Elet3, as ordinárias Eletrobras, ok? Depois, por mais uma vez, houve incidência de volume, aumento da demanda pelas ações Elet3 e o que aconteceu com o preço? Preço valorizando. E aqui embaixo, com este volume chegando, é claro que o OBV acabou por apontar para cima, fazer fundos ascendentes e isso é muito bom, hein? E aqui do lado da estratégia técnica, o que temos? Nós temos dois cenários aqui. Primeiramente, vamos falar de quem investe em swing trade mais longo, ok? Aproximadamente de um ano. Se esse é o seu caso, o preço de Eletrobras Elet3 está nesse range lateralizado entre as duas linhas pretas, ok? Agora, se você é um investidor de curto prazo, o canal 1 milhão é um canal de investimento de curto prazo em renda variável, seguramente você está prestando atenção neste canal de alta que nós desenhamos de cor rosa, onde quem está mandando é esta LTA aqui, e nós replicamos uma paralela para cima para traçar o canal de alta. Então, um viés de curto prazo é viés de alta para Elet3, as ações ordinárias de Eletrobras, até que nos provem o contrário. O que seria nos provar o contrário? Seria o rompimento da LTA e os preços lateralizando, coisa que não está acontecendo. Inclusive, hoje, subiu de novo a Elet3, hein? Então, pensando em estratégias, neste viés de alta, estratégias puramente gráficas, ok? Eu já analisei os indicadores técnicos, não tem nenhum indicador técnico mandando sinal de entrada em Elet3, mas nós temos o viés gráfico também no canal 1 milhão. Então, nós gostamos de operar, sim, em bolsa de valores no curto prazo, com análise gráfica e técnica combinadas e mais stop loss. Então, se formos vislumbrar, operar respeitando esta... Enquanto os preços de Elet3 respeitam esta LTA, partindo do preço de fechamento de hoje, que foi R$ 34,65, O primeiro alvo técnico seria em R$ 35,63. Isso nos colocaria no bolso um lucro potencial, ok? Potencial no viés de alta de 2,8%. É um tanto quanto interessante. Maior que a renda fixa mensal sua, não é? E se formos pensar num viés de alta indo para um segundo alvo técnico, seria R$ 36,96. O lucro potencial, neste caso, seria 6,7%. Um tanto quanto interessante, hein? E se formos um pouco mais além, chegaríamos em R$ 38,88, que seria um terceiro alvo técnico no viés de alta, contanto que o papel continue respeitando sua LTA de cor vermelha que nós traçamos. Aqui eu já dei um zoom pensando no swing trade mais curto. Vejam vocês que o índice de força relativa mandou um sinal de entrada no dia 28 de janeiro. Quem entrou e opera por ele está feliz da vida, porque papel valorizando. E o IFR, apesar de não mandar mais sinais de entrada, faz fundos ascendentes indo rumo à região de sobrecompra. Muito boa movimentação, então, mostrando congruência entre gráfico de preços e o indicador. Vamos para outros indicadores técnicos nesta análise de Elet3, que são as ações ordinárias de Eletrobras, neste dia 5 de abril, indo para Momentum. Então, amigos, como eu havia comentado com vocês, a parte interessante do indicador Momentum de 10 períodos é que ele está fazendo fundos ascendentes, tal qual o índice de força relativa, e isso pega bem para a ação, porque a ação tem valorizado no tempo. Mas, de fato, ele não nos manda novo sinal de entrada, não tem novo sinal de entrada pelo Momentum também. Temos MACD na tela, e vejam que ele mandou, sim, o seu sinal de entrada, também no início do corredor de alta, do canal de alta, no dia 4 de fevereiro, mais precisamente quando a linha azul cruzou a linha vermelha de baixo para cima. Quem entrou pelo MACD está na operação. Quem entrou pelo MACD e não estopou está dentro da operação no swing trade um pouco mais longo, mais firme aí, porque em nenhum momento houve o rompimento de cima para baixo, o cruzamento de cima para baixo da linha azul com relação à linha vermelha, e o papel indo para cima. Vamos agora em estocástico. Estocástico é um indicador que não nos manda sinal de entrada, ok? Percebam que a linha vermelha está indo para a região de sobrecompra novamente. Faz tempo que ele não manda um sinal de entrada para nós, ele mandou um sinal de entrada somente aqui no início do canal de alta, e desde então não tem mandado mais sinais de entrada. Então, em que situação ficamos nessa análise gráfica e técnica das ações Elet3? Elet3 são as ações ordinárias da Eletrobras, cogitadíssima para ser privatizada, hein? Ficamos na fala do Paulo Guedes, toda vez que ele fala, o papel vai para cima, valoriza, ficamos na estratégia gráfica apenas, ok? Na estratégia técnica não tem sinal de entrada, ok? Os sinais de entrada já foram dados no swing trade mais longo, no início deste canal de alta aqui. De momento, nenhum dos indicadores nos ajuda, nos fortalece para uma entrada. Aí é questão de cada um, né? Primeiramente de entender o seu perfil, se você está no curto, médio ou longo prazo, e o que você pretende com o Eletrobras ELET3, ok? Esperamos ter ajudado vocês, amigos, principalmente os de curto prazo, que estão de olho na estratégia gráfica, tomara que repita-se novamente a questão do Paulo Guedes falar e as ações da Eletrobras valorizarem. Mais uma vez ele citou a privatização da Eletrobras, então. Abraço, meus amigos. Se não são inscritos, se ficaram até agora, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem os conteúdos do canal Milhão, que vocês nos ajudam em muito. Até a próxima. Tchau!